Estamos gravando o áudio, o vídeo também como sempre, lá está ele lá fiel, é sempre fiel, né irmão? É verdade, meu querido Vinícius Claus, não sei, Vina Claus, Vina Claus, tá aí, Vina Claus, muito bem elaborada, é verdade, a gente está pertinho no final de ano, essas coisas de Natal, Pois é, então temos uma pequena decoração aqui de Natal, bonequinha, bonequinha, a caráter, você está também muito bem vestido, gostei dessa camisa aliás, Gostou? Muito bacana, é a minha camisa de festividades, todo fim de ano eu só uso ela, nem lavo, é uma só para o tempo inteiro, Por dezembro inteiro eu só uso uma camisa, tá certo, tá melhor que eu, porque eu tenho zero roupa de Natal, cara, É verdade, então só um aviso antes de a gente começar, ah sim, é verdade, que eu acho que é importante, É, esse será o último episódio da temporada do nosso podcast, Sim, encerramos uma temporada, conseguimos né cara, que legal, a gente chegou no final do ano, cara, E aí, então por motivos maiores né, aquela coisa toda de final de ano, um vai viajar, o outro tem que trabalhar, não sei o que, Criança, Natal, então a gente vai dar uma pausinha aí, nossos fiéis ouvintes, a gente pede perdão, Ainda mais nesse final de ano, que as pessoas estão querendo ficar em casa, ouvir e tal, a gente infelizmente vai faltar com vocês, Mas em janeiro, logo quando acabar toda essa bagunça toda, a gente volta, eu acho que ano que vem promete ser muito mais legal né cara, É, já tem pessoas aí interessantes na lista aí, eu acho que vai ser bacana, É, acho que a gente vai engatilhar alguns episódios aí que vão ser bacanas, Então novidades aparecerão e serão muito bem-vindos vocês, com certeza não pedem por esperar, né, E aí a gente trouxe esse episódio, alguém que vive né, ainda, exatamente essa experiência cara, De alguém que já está morando há quanto tempo mais ou menos? Desde 2014 que a gente saiu do Brasil, já tem 5 anos, vamos para 6, quase 6 né, E aí para falar exatamente sobre essa experiência, sobre essa diferença de como quer viver fora do Brasil, dentro do Brasil, Como é que é a experiência de um brasileiro fora do Brasil, que às vezes é o sonho de muita gente, Mas muita gente às vezes não entende o que é exatamente isso, E muito importante ainda, é como é que é essa experiência de alguém que foi completamente dentro da lei, legalmente, De uma forma assim, certa, do jeito que tem que ser feito, né, Para falar exatamente sobre isso, a gente trouxe aqui os nossos amigos de longa data, Mr. Johnny, muito bem-vindo, e a Bruna também, Bem-vindos os dois aí, Obrigada, Obrigado pelo convite, Muita satisfação de estar aqui, Poder comentar um pouco da nossa experiência no exterior, Ajudar quem tem interesse aí, E é muita gente que tem interesse, né, Toda hora você vê, Pelo menos no meu Facebook está toda hora, né, Vai morar não sei aonde, Vai morar não sei o que lá, Tem uma vila no meio de Portugal, Que está pagando para as pessoas, E tem um monte desse negócio, né, Agora vocês estão em Liverpool, né, Mas vocês também moraram nos Estados Unidos, né, Primeiro a gente foi para os Estados Unidos, Em 2013 a gente fez uma viagem de férias para os Estados Unidos, Foi a primeira vez que a gente pisou nos Estados Unidos, E eu gostei do tio Sam, Eu falei, nossa, que lugar, A gente foi lá para os parques em Orlando, A gente foi para as outlets, A gente fez todo aquele passeio, Todas as coisas que o brasileiro adora, Tudo, 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 Nossa, mas aquilo foi um sonho, Foi um sonho, Aí a gente voltou, E eu estava trabalhando na época ainda como advogado, E enfim, Aí via o Brasil, Estava com aquela situação política, Eu e a Bruna, A gente pensando em formar uma família, Filhos, tudo, Eu cheguei para ela e falei, Bruna, o que você acha da gente sair do Brasil? Na hora mesmo ela topou, Falou, acho uma boa, Vamos lá, E foi assim que começou, A ideia de sair do país, A gente já tinha gostado muito dos Estados Unidos, E foi para lá que a gente decidiu iniciar, No início, Quando a gente ia sair daqui, Foi uma coisa assim, Bate um pouco de insegurança, A gente não sabia, Vai com que visto, Não sabia onde que ia estudar, Porque eles pedem para você pagar antecipadamente o curso, Aí numa dessas, Tudo, tudo antecipado? Os meses que a gente queria estudar, Tinha que pagar antecipadamente, Por termo, É, o termo, É, Então, E aí, Como a gente está aqui no Brasil, Já fica com o pé atrás de golpe, Essas coisas assim, Claro, Ah, vou pagar e nunca vou ver essa escola, O meu dinheiro vai embora, Não sei, Então, Começa com essa insegurança, A gente acabou indo para Tallahasse, Na Flórida, Tinha uma escola de inglês lá, De uma universidade, Que um brasileiro que eu conheci, Aqui em São Paulo mesmo, Ele trabalhava na universidade como pesquisador, Ele falou, Tem uma escola de inglês na universidade, Lá em Tallahasse, A universidade é boa, Por que vocês não vão para lá? Aí eu falei para a Bruna, Falei, Olha, Ele está lá, A universidade existe de verdade, A chance de perder o dinheiro é mínima, Aí a gente foi lá para Tallahasse, Cidade, Poucas pessoas ouviram falar, É no norte da Flórida, É, É a capital da Flórida, Ah, É a capital, É a capital, Muita gente acha que é Orlando, Que é Miami, É, Eu já sabia que ela está lá, É, Então, E para quem não sabe, Porque a Flórida, É bem um suzão dos Estados Unidos, E é meio que tipo, É um estado mais tipo, Mais caipira assim, Porque a gente vai para a Disney, Não sei o que e tal, A pessoa vai, Beolando e tal, E acha que é, Mas lá é um outro esquema, É o contrário do que a gente está imaginando. Olha, Tallahasse é uma cidade bem pequena, Aí você encontra todo tipo de gente, Tem, Mas o caipira que eles dizem que é o redneck, É, Não é bem caipira, Eu entendi o que você falou, Mas acho que o termo foi errado, É porque o norte da Flórida, É próximo da região, Por exemplo, Da Carolina do Sul, Não é isso? Carolina do Sul é em cima? Eu, É de geografia ali, Eu também não sei, A Georgia, A Georgia, Então é, Esses estados, Que esses estados são, Mais os estados do sul, Dos Estados Unidos, Do Sul e Estados Unidos, E que seria o equivalente ao caipira, Mas é que caipira não encaixa muito bem, Não, Mas é o mais próximo, Assim, Porque, É, Porque são estados mais conservadores, Isso, Acho que é isso, É mais rural, Mais rural, Muito pântano, Bastante, Tem ali na Georgia, Que a gente tem uma, É, Tem jacaré, Para todo lado, É, Mas lá em Tallahasse também, Tem, Tem, Tem a gente andar de bicicleta, Passava nas calçadas, Ali, Com lagos próximos, Você vê os, Os jacarés, É, 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 Quando a gente estava no sul da Flórida, Morando na casa de uma americana, Ela até comentou que os vizinhos estavam dando resto de comida para os jacarés, E eles vinham cada vez mais, estavam lá, querendo ficar na região, porque tinha abundância de comida, Então é uma coisa que nesse nosso, É um problema lá, Nesse nosso hábito de querer dar comida para os animaizinhos todos, Você acaba criando o jacaré no quintal, E ninguém quer isso, né? É, Mas dá, Dá um milho para uma pomba é uma coisa, né? Você dá um pedaço de carne para um jacaré, Mas eles são tranquilos, Os jacarés ou as pessoas? Os jacarés, Os jacarés, né? Não, os jacarés são tranquilos, A gente passava de bicicleta e eles ficavam na deles ou iam para a água, Nenhum nunca entrou no nosso caminho, né? Não. Até a gente vê bastante casos de pessoas jogando golfe, E o jacaré cruzando na frente, Tem várias, Na internet você joga lá, Oligator, Golf, E essas coisas, Você vê imagens, Você acha essas coisas, Tem bastante, Os jacarés fazem parte, Eles estão acostumados com esse tipo. Olha, Eu acho que é isso, É o que eles chamam de, Eu acho que eles chamam de Antebellum South, Nos Estados Unidos, A Flórida, A Georgia, Aqui é a Carolina do Sul, Se eu não me engano, E aqui é o Alabama, É isso? Eu não consigo ler daqui, Eu acho que é Alabama. Ali é Alabama, E depois mais para a esquerda, O Mississippi. Isso, É toda essa região aqui. Que eles dizem que é o berço da música. O berço da música negra, Do blues. Elvis veio do Mississippi. É, Então, Aí ele, Depois ele foi para a Tennessee. Eu lembro que tem a plaquinha lá. É, Tem toda a origem do que eles chamam de blues, Né? É dessa região do Mississippi, Né? Agora, Fala uma coisa, Vocês ficaram quanto tempo lá em Tallahasse? Tallahasse foi de 2014 até 2015, Foi isso. Um ano e pouco. E como é que é o choque? Porque assim, Uma coisa é você ir para os Estados Unidos, Ir na Disney, Ir nos autos, Outra coisa é você morar lá, Né? Parece que é a mesma coisa, Mas não é. Qual que é a diferença? O que vocês notaram? Que falou, Pô, Teve algum momento que vocês pegaram e falaram, Putz, Peraí, Não era bem assim? Ou, Era mesmo o que vocês esperavam? A realidade é bem diferente, A realidade é bem diferente do que a gente vê em filmes, Do que a gente escuta falar, E a expectativa que a gente tem. Quando você chega lá e vai alugar sua casa, E vai estudar e manter sua vida social, É tudo diferente. As pessoas têm outros costumes, E você acaba, às vezes, Estando sentindo um peixinho fora d'água. Aí você fala, Aqui realmente não é minha casa. E aí só que você já se programou todo, Você já se desfez de todas as suas coisas no Brasil, Se mudou, Tá lá, É o vai ou racha. Então, Até você se adaptar, Cultura, Comida, O conceito. No nosso caso, A gente ainda vendeu tudo o que tinha aqui, né? É, exatamente. A gente, Nós saímos dos trabalhos, Vendemos os carros, Tudo que podia usar para fazer dinheiro, A gente fez e levou para os Estados Unidos. Eu fui com 10 mil, A Bruna foi com 10 mil também. E foi o suficiente para sobreviver, Eu diria, né? Porque é outro, É outro, Você vai entender o outro lado, né? Do que não é fora do turista, né? Porque o turista, Deve ser uma coisa, Tipo assim, Quando você está trazendo dinheiro para o lugar, Todo mundo é aquela festa, Não sei o que, Beleza. A partir do momento, Ah, não, Na verdade, Eu vou ficar, Mas, Pera aí, Eu acho que, Eu não sei se é isso, Eu acho que a sua percepção da coisa, Eu falo porque, assim, Eu nunca morei fora, assim, né? Fora do Brasil, Mas, quer dizer, Morei quando era criança, né? Na minha vida adulta, Nunca morei. Mas, Quando a gente vai viajar, Por exemplo, Eu lembro que, assim, As primeiras vezes que eu fui viajar, Era, nossa, Era um fascínio total, assim, Que incrível, né? Nossa, Nova York, Porque vi nos filmes a minha vida inteira, É tudo fantástico, Cheira, Fumaça e tal, Aí vai, Você vai outras vezes, Outras vezes vai mudando, Assim, Agora eu não quero nem mais ir lá, Porque eu já não gosto, Sabe? Por isso que eu falo, Pô, Em morar deve ser isso, Amplificado ainda, né? Mas, Eu, Pelo menos na minha opinião, Eu acho assim, A gente foi como turista primeiro em 2013, Foi ótimo, Foi aquela diversão, Cheio de dinheiro, Fazendo compra, Tudo, Aí em 2014, A gente foi pra morar de verdade, Foi ótimo, Foi muito bom, Eles foram muito acolhedores, Tem aquele negócio, Assim, Você, Tá mudando de país, Você tem que se adaptar, É muita coisa diferente, Você tem que estar com a cabeça aberta, E, Muita coisa também, Você, Dos seus costumes, Você deixa em casa, Você não leva com você, Porque, Senão, Você vai querer um Brasil, Em outro país, E não é, Não é por isso que você está, Saindo do Brasil, Você está saindo do Brasil, Por coisas que você busca lá fora, Então, Você tem que estar aberto pra isso, Eles foram bastante acolhedores, Assim, Várias vezes a gente precisou de ajuda, E eles estavam lá, Até, Uma vez, A gente inventou de ir num parque de diversões, Lá na Georgia, Chama em Valdosta, A cidade, Bem interior, A gente foi com um carro, Que a gente conseguiu comprar, Um carro meio, Meio velho, Mas aguentava, E a gente foi no parque, Tudo no final do dia, Saindo do parque, A gente entra no carro, O carro não pegava, Pois é, O carro não queria ligar, Tudo, Estava escurecendo, Só eu e a Bruna, E o inglês estava bem ruim, Naquela época, Nós fomos pra lá, Primeiro pra aprimorar o inglês, Então, A gente foi como estudante, E o inglês estava começando em gatinha, Aí o carro não funcionava, E tentava tudo, E os americanos vieram, Assim, Que estavam lá em volta, Eles vieram falar, Ih, seu carro não está pegando, Tenta fazer isso, Aí vinha outro e falava, Olha, Eu tenho uma bateria reserva aqui, Quer tentar, Tal, Veio um homem, Junto com a esposa, Eles também estavam com os filhos deles ali, Ele falou, Olha, Tenta fazer isso, Se não funcionar, Vocês podem ir lá pra nossa casa, Vocês podem ficar lá com a gente, Tudo, E resolvendo o negócio do carro de vocês, Vocês voltam, Aí, Aquele negócio, A gente fica com receio, Eu achei muito bacana, Da parte deles, De oferecer pra um estranho, Ir pra sua casa, Aí tem os dois lados, Os dois lados, A gente quando assiste um filme, Você vai pra casa do estranho, Pronto, Começa o filme de terror, No fundo da sua cabeça, Já começa, Já o, A musiquinha, Pois é, Aí, E todo o meu passado ali, De advogado, Os problemas, Você traz essa experiência profissional, Tudo, Você já começa a enxergar as coisas, Que podem acontecer, Aí, Eu continuei tentando, Vem um outro homem lá, Ajudou bastante, O carro funcionou, Ele falou, Olha, Não desliga teu carro, Até você chegar na sua casa, Porque aí, Ele não vai pegar mais, E foi, A gente conseguiu voltar pra casa, Mas também valorizando, A oferta do, Do homem, Que, Lá da Georgia, Que, Chamou pra ir pra casa, Pra, Muito legal, Isso, É raro de ver uma coisa dessas, Muito raro, A gente passou por uma coisa parecida também, Quando nós fizemos a nossa road trip lá, Saindo de Tallahassee, Até Las Vegas, Quando nós pegamos o, A enchente em Louisiana, Que nós ficamos presos, Ah, é verdade, Nós ficamos presos, Lá a gente não conseguia sair, A polícia mandou a gente voltar, E procurar abrigo, Enfim, Quando a gente conseguiu encontrar um café aberto, Eles falaram, Vocês podem ficar aqui, Aí nós temos uma casa ali, Onde tem uma biblioteca, Um cômodo, Que vocês são, A gente acomoda vocês, Vocês passam a noite lá, Ou até quando precisar, Até se sentirem seguros, Pra continuar a jornada, Pois é, Foram duas vezes aí, Que ofereceram, Pra um estranho, Poder ficar em casa, E até um, Assim, Muito legal, Da parte deles, Depois eu mandei mensagem agradecendo, Mas, A gente seguiu, E, Eu vi, Depois acabou alagando aquela área também, Foi triste, Eu ofereci pra ficar na casa dele, E depois acabou alagando aquela área também, É, Um infortúnio, Pode falar, Desculpa, Então, Voltando a realidade, Que a gente tem de expectativa, E a realidade lá, Eu acho que também tem duas realidades, Você indo como estudante, E você indo pra, Buscar uma vida melhor, Você indo como estudante, A instituição que você tá lá, Tá oferecendo serviço pra você, Eles te dão um suporte absurdo, Absurdo, Tanto que você se sente acolhido, Pra qualquer coisa que você precisar, Desde médico, Desde mercado, Comida, Conversation partner, Aqueles, Arrumam gente pra conversar com você, Pra você não se sentir sozinho, Então você tem tudo isso, Então tudo é lindo também, E aí você tá com um estudante, Você tem dinheiro, Você não tem preocupação, Vamos dizer assim, Mas aí quando você vai lá, Pra procurar uma vida melhor, Você tá ali, A sua realidade é aquela, Acabou o dinheiro, Você não tem um backup no Brasil, Quando eu voltar, Eu tenho meu dinheiro, Minha reserva, Ai eu tô passando perrengue, Eu tenho minha família, Não, Você tá lá, Tá sozinho, Você não vai lá, Que você, Que não é a sua, Como é que chama, Como é que eu posso falar? Não é o seu lar, Que você considerou lar, A sua vida inteira, Exatamente, Esse que é o problema, Como é que é, Essa sensação fica sempre, Ou uma hora ela acaba, Porque eu fico fora 15 dias, Eu falo, Puta, Eu tô com saudade da minha casa, Eu quero voltar pra minha casa, Por mais gostoso que esteja a viagem, Eu sempre me dá um negócio assim, Nossa, Eu tô com saudade do meu sofá, Minha casa, Sabe, Onde eu posso falar da política, Porque tem muito, A minha mãe falava isso pra mim, Quando a gente morou lá, Nos Estados Unidos, Ela falava que, Ela não, Ela não, Tinha momentos em que ela achava ruim, Porque, Justamente, Ela falava assim, Pô, Eu não posso reclamar do presidente aqui, Não é meu presidente, Entendeu? Acho que esse é um exemplo, Uma, Uma analogia que ela fez, Que eu achei legal, Ficou, Ressonou em mim, Ressonou em mim, Que assim, Parece que assim, Você não tá, Você tá de fora, Você é um convidado, Entre aspas, Tem esse negócio, Esse negócio muda, Melhora, Tem essa sensação, Ela muda, Você acaba, Eu acho que, A gente é bem flexível, Nesse sentido, Então, Quando a gente tava morando na Flórida, Que a gente conseguiu alugar nosso apartamento, E você começa a decorar, Você cria o seu ritmo, A sua vida, E você enxerga aquilo como o seu lar, A gente, É até engraçado, Você começa a sonhar em inglês, Você começa a sonhar, Você deixa de sonhar com a sua antiga casa, Você sonha no ambiente que você tá vivendo, Tem uma transição, E você se enxerga no seu lar, Por exemplo, Que a gente tá em Liverpool, Eu sinto que é o meu lar, Até acontecer de a gente mudar, Para algum outro lugar de novo, Mas, Os nômade, Os nômade, É, Mas essa sensação muda, No início, Foi complicado, Até porque a gente tava com visto de estudante, E você precisa, Você tem que cumprir os requisitos, Que são, Tá estudando, E pra estudar você precisa de dinheiro, Aí, Ou depois que eu me graduei, Eu pude trabalhar por um ano legalmente, Que eles autorizam você ficar um ano lá, Trabalhando, É o OPT, Em sigla, Eu esqueci o que significa, Mas, É uma autorização pra você trabalhar por um ano, Se eu não conseguisse trabalho, Em 30 dias, Eu teria que deixar o país, Então, Você sente um pouco numa corda bamba, Qualquer coisa assim, Acabou o dinheiro, Acabou o dinheiro pra você, Pagar a mensalidade, Ou você não consegue se matricular, No semestre que vem, Volta, Acabou o dinheiro, Muitas vezes, A Bruna também, Ela, Tava tentando estudar no college, E, Questões financeiras, Infelizmente, Foi na época que, O dólar, Tava valendo, Em torno de 2 reais, 2 reais, 1 dólar era 2 reais, E foi subindo o preço do dólar, A gente pegou bem a época que o dólar começou a subir, E aí, Um curso que, Por exemplo, Você paga 5 mil reais, Foi pra 7, Pra 10, Foi subindo muito, E é difícil você conseguir acompanhar, Esse preço, Porque você se planejou, Você já vendeu tudo, Você tem aquilo, E é aquilo, Aí, A Bruna, Tava com dificuldade pra estudar no college, E tal, Eu fui, Lá na universidade, Assim, Da, Da escola de inglês, Outra coisa, Que, Eu tenho pra falar dos americanos, Eles são maravilhosos, Ajudam bastante, Não é só oferecendo casa, Pra você ficar, Quando o carro não pega, Essas coisas, Na, Na escola de inglês, Eles falaram, João, Na universidade, A escola de direito, Tá, Com oportunidade pra mestrado, Você não ter interesse, Eu pensei, Não, No inglês, Tá ruim ainda, Imagina fazer mestrado, Numa universidade, Nos Estados Unidos, Não, Eu não, Não vou conseguir, Que é isso, Eu não vou nem, Imagina, Aí a pessoa, Lá da escola de inglês, Falou, Eu vou marcar uma reunião, Com o diretor, Da escola de, De direito, Da, Da FSU, Você vai lá, Conversa e vê, Aí eu fui pra essa reunião, Eu sentei lá, Ela foi comigo, E eles estavam conversando entre eles, Eu entendi, Acho que 10% do que eles falavam, Ai, E a gente, Quando a gente chega no início, A gente não, A gente tudo, Pede pra repetir, Porque você não entende, Você fala, Mas aí você começa a sentir, Que não é muito agradável, Pedir pra ficarem repetindo, Até entra a gente também, Se alguém ficar, Com o que você disse, Como é que é, Você acaba cortando a conversa, Então a gente aprendeu assim, Você não entendeu, Sorri e balança a cabeça, Você vai longe, Porque, É, As chances de eles estarem fazendo uma piada, É grande, Então as vezes, Eu rio e balança a cabeça, Você acaba, A fone dele, De jeito de fazer isso tudo, E muitas vezes funciona, Aí eu tava lá, Acabou, A gente fez a reunião, Deu, Ele foi muito bacana, Ele falou assim, Olha, Você vai precisar, Dos documentos, Da universidade, Que você estudou no Brasil, Você vai precisar, De alguns papéis, Tudo, E eu vou, Eu posso estender o prazo, Pra você, Porque você vai ter que ir até o Brasil, Conseguir esses documentos, Tudo, Eu estendo, A gente abre uma exceção, Eu falei, Poxa vida, Que legal, Olha só, O pessoal realmente quer, Que ajudar, Daí eu vim pro Brasil, Mandei os documentos, Tinha que fazer o TOEFL, Na época, Que era um exame de, Um exame pra, Medir lá, O teu inglês, Pra ver se você tem condição ou não, Tal, Imaginava que não ia conseguir a nota, E, E falei, Bom, Mas vou tentar, Vai, O cara já falou que vai, Fui, Fiz o TOEFL, Puta surpresa maravilhosa, Desculpa o vocabulário, Não, Pode falar, Pode falar, É liberada, Aqui não é televisão, Não é, De quando a bala, Beleza, Os criancinhos que me perdoam, Eu fiz a, A prova do TOEFL, Eu consegui a nota, Que precisava ali, Na risca, Foi, Foi maravilhosa, Surpresa maravilhosa, Mandei os documentos todos, Me chamaram, E deram uma bolsa ainda, Deram uma, Eu fiquei, Eu fiquei surpreso, Assim eu falei, Poxa, Já, Cursar uns 40 e pouco mil, 40 e pouco mil dólares, Você pagou, Ah, Foi, Caraca, Uma bolsa maravilhosa, Ali, Eu falei, Meu Deus, Eu estudei no Brasil, Morei no Brasil, Quase 30 anos, Nunca ganhei nada, De lugar nenhum, Eu acabei de chegar aqui, Eu estou a dois mil, Já estão me oferecendo bolsa, Falei, Caramba, O negócio é bom, Aí, Comecei a estudar lá, Tal, E cheguei nessa, Nessa época que a Bruna estava lá, Com o college, Com a PER, Tudo que se ela não conseguisse pagar, O próximo semestre, Ia ter que voltar, Por causa do, De estudante, Aí eu peguei, Fui lá na escola de direito, E conversei lá, Com uma diretora, Eles tinham, Todo semestre, Eles têm bolsas, Eles estudam as pessoas que precisam, Tudo, Fui lá, Conversei com ela, Eu falei, Olha, Eu estou com risco da, Minha namorada ter que voltar para o Brasil, Eu ficar aqui sozinho, O dinheiro, Por causa da diferença de câmbio, Tá, Tá ficando curto, A gente está se alimentando, Eu não compro carne, Só como salsicha, Quando eu tive, E era verdade mesmo, Ela estava caro, Comprar carne, E a gente estava se virando ali, Economizando o máximo possível, Como eu expliquei a situação para ela, Ela falou, Eu vou ver o que eu consigo fazer, 5 mil dólares ajudariam, Nossa, Puxa, Muito obrigado, De coração, Mas como assim, Dela, Pessoal? Não, 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 Pessoal teve uma professora que ainda, Eles são maravilhosos, Eles são, Não, É um negócio assim, Porque até conseguia esse, Essa, Até ele conseguir falar com essa pessoa, Da UFSU, Da Universidade da Flórida, A pessoa que cuidava do meu curso, Falou, Você precisa se matricular o quanto antes, É, Deadline, Como é que fala? O prazo, O prazo é, Semana que vem, Vai uma coisa assim, Não me lembro exatamente, Eu falei, Eu não tenho, Agora, Não tenho, Ela falou, Eu vou te emprestar, Aí quando você receber, Você me paga, Aí ela fez o cheque, Do bolso dela, Do bolso dela, Do bolso dela, Para uma aluna que veio do Brasil, Para lá, Que não estava conseguindo pagar, A mensalidade, Eles são muito generosos, De verdade, Assim, Lógico, Tem as exceções, Mas a gente cruzou o caminho, De pessoas com coração maravilhoso, Aí depois eu consegui, Essa, Esse complemento da bolsa, De cinco mil, A Bruna continuou lá, E essa, Essa parte dos estudos, Aí foi, Até que terminei o curso, Comecei a trabalhar, Aí a gente saiu de Tallahasse, De Tallahasse, A gente foi para o sul da Flórida, Na época, Isso é uma coisa que infelizmente, Quando a gente decide sair do país, A gente abre mão de muita coisa também, Isso é um ponto negativo, Por exemplo, A irmã da Bruna estava casando nessa época, E eu não podia sair dos Estados Unidos, Até podia, Mas o meu visto, Ele, O seu visto de estudante, Ele tem um prazo, De validade, Se ele vence, Você já está lá estudando, Tudo bem, E no meu caso, Foi esse, Eu estava lá estudando, Venci enquanto eu estava estudando, Podia continuar, Mas se eu saísse, Eu ia precisar, De um novo visto de estudante, E você sabe, Visto, Lógico, Você tem lá os documentos, As condições, Tal, Mas, Pode ser que não é o seu dia de sorte, Você não conseguiu visto, Tem um risco, É, Eu não quis correr esse risco, Principalmente na época, Que eu concluí o mestrado, E podia trabalhar, Que era o momento, De conseguir um retorno, Financeiro ali, Do que a gente já botou, De investimento, Então, A Bruna veio aqui para o Brasil, Eu tive que ficar lá, Não pude, No casamento da irmã da Bruna, Então, Assim, Acontece esse tipo de coisa, Você está fora, Muitos amigos, Casam, Tem filhos, Parentes, Que enfim, É gato que morre, Essas coisas, Tem um churrasco, De final de semana, Pois é, Essas coisas, Você não consegue, Estar presente, Mas é uma opção, De vida, E, Isso realmente, Você acaba deixando para trás, Com a internet, A gente consegue, Contato com a família, Com os amigos, Tudo, Então, Ajuda um pouco, Mas, Não é fácil também, Tem que saber que você vai perder muitos momentos importantes da vida em família, E com os amigos, Que você não vai, Não vai estar lá, Aí é cada um, Para mim ainda vale muito a pena isso, Ainda vale muito a pena, Aí então, A Bruna, Veio para o Brasil, Fui para o sul da Flórida, Ah, Outra coisa, Acabei de lembrar, É muito legal, Muito legal, É, Limitado, Limitado, Lá em Tallahasse, Muito engraçado, A Bruna até falou no início, Que tem coisas que são diferentes do que a gente vê no filme, Mas tem coisas que são idênticas aos filmes, A gente morou perto daquelas fraternidades, Eu me sentia no American Pie, Cara, Eu acho isso muito legal, É uma coisa que, De você, Quando você vai viajar, Ao mesmo tempo é legal, E também às vezes me dá uma certa tristeza, Assim, Você confirmar certos estereótipos, Né, Quando eu fui para a França, Foi uma coisa parecida também, Que eu vi, Tipo assim, Você vê assim, Os caras caricatóis, Esse cara é francês, E você vê de milhões de quilômetros, O cara é francês, Ou as meninas, Tipo assim, As meninas, Com aquela cara de francês, Tipo, Todas as meninas são exatamente assim, E como é que foi, Os estereótipos lá que você, Tem, Você, Vê que os desenhos, Os filmes, Eles são baseados na realidade, Eles retratam mesmo, Eu até brinco com ela, Até hoje eu falo, Amor, Você já viu isso num filme, Não viu? É verdade, Acontece, A gente, A gente vê bastante daquelas senhorinhas, Naqueles carros eletrônicos, Elétricos, Aquelas cadeirinhas elétricas, Sabe? Aquelas gordinhas, Os gordões também, As gordinhas, E agora não é nem mais só gordo, Né cara? A gente teve lá recentemente, E a pessoa tipo normal, Não manda no carrinho, É, Eles vão numa velocidade doida, Principalmente as bobozinhas, É muito engraçado, E você vê desenho, Né? As bobozinhas passam lá nesse carrinho, Com todos os homens, Você não recebeu a bozinha passando, Você fala, Poxa, Aí as fraternidades, Um monte de moleque bêbado, Fazendo bobagem no meio da rua, Aprontando, Pou, Pare, É, Tem bastante, Tem esses bobozinhos, É igualzinho a American Pie, É muito legal, É porque também, Tau, A Rácia é uma cidade universitária, Né? Então, Era só isso, A gente tava bem no miolinho ali também, Né? Então, Era o nosso dia a dia, Entendi, É, Estavam lá no meio, Né? É, E depois então, Logo depois dos Estados Unidos, Foi a Inglaterra, Vocês já foram pra Inglaterra? Não, Ou não, A gente foi, A gente voltou pro Brasil, E aí, Nós decidimos que, Nós não queríamos viver no Brasil, Na verdade, A gente já sabia que não queria morar aqui, Né? A gente só voltou pro Brasil, Porque eu visto, Tava inspirando, Mas, Partiu o coração ter que sair dos Estados Unidos, A gente já tava, É, A gente já tinha a nossa casa lá, Não, A gente não comprou, Né? Mas, Onde a gente morava, Mais de um ano, Morando no, Lá perto do, Coconut Creek, Que fica no sul da Flórida, Perto de Fort Lauderdale, É, O clima maravilhoso, As ruas, A gente, A Bruna já tava com o carro dela, Eu já tava com o meu carro, Eu tinha um carro, Daqueles que você vê, Eu gosto de carro antigo, É, Aí eu tinha um, Banheirão, Ela fala banheirão, Mas pra mim é por estilo, Eu sentava no carro, Parecia que eu tava no sofá de casa, E você pega naquele volante, Você sente o material, Sabe, Eu acelerava, Eu ia pra trás, Sentia como se o carro estivesse levantando, Assim, E o carro era velho, Mas era cheio de classe, Era uma beleza, E você tem tudo que você sempre quis, Você alcança mais, Infelizmente, Por ainda não ser o teu país definitivo, Você tá sujeito a questões de tempo de visto, Você tá sujeito a N fatores, E como a Bruna disse, A gente sempre respeitou bastante as leis, E o visto tava pra expirar, A gente decidiu sair dos Estados Unidos, Pra não fechar a porta, Poder voltar, E isso eu acho legal, Da história de vocês, Porque assim, Vocês sempre se mantiveram, Assim, Dentro da, Totalmente da legalidade, Porque deve ter muito uma, A tentação de você, Ah, Eu fico aqui, Vai, Porque tem muita gente que faz isso, Né, O cara vai, Vai tipo, Às vezes como turista, Como vocês fizeram, Mas, A intenção do cara é ficar lá, E ele vai, Tipo, Meio que se escondendo, Vai se esgueirando, Então, Muita gente, Muita gente vai, Não tá nem aí, Vai, E isso é ruim, Tipo, É uma experiência ruim pra pessoa, Porque muda totalmente, Né, Porque o cara é um fugitivo, Né, Na verdade, O cara fica lá, Se escondendo, Né, E, E afeta também vocês, Né, Vocês chegaram a sofrer alguma coisa, Do tipo assim, É, Uma desconfiança, Ou alguma coisa assim, Que, Ah, Porque tem brasileiro que vem aqui, Ou então alguém que questionou, Mas vocês estão legal, Que não sei o que, Teve alguma coisa assim, Não? Não, Nos Estados Unidos, A gente não passou, Nenhum aperto desse tipo, Nenhum tipo de preconceito, Nada? Nada, Nada, Eu não sei se é porque a gente estava no sul da Flórida, Provavelmente por causa do lugar, Né, Então, A única coisa assim, É o sul da Flórida, É cheio de, Gente que fala espanhol, Gente que veio da América Latina, Tudo, Então eles, Me olhavam, Eles saiam falando espanhol comigo, Eu não gostava muito, Mas, É bom que você pratica espanhol também, Hoje está no currículo espanhol, Mas o americano, O americano, Eles te identificam na hora, Eles sabem, Por mais branco que você seja, Você não é o branco dos caras, Não, Não é, Não é, Não é, E até isso, Mas o João também tem a cara de amante latino, Não tem, Não tem como você falar que esse cara não é latino, Agora morando na Inglaterra, Ele é Bollywood, Ele é ator, É verdade mesmo, Parece mesmo aqueles, Eu assisto o filme do Bollywood, Assiste, Parece mesmo, Aqueles atores indianos, Eu não gostaria de ouvir isso, Doutor Alvieri, Não, Porque na Índia, No Bollywood, Você está ligado, Tem os Galã também, Que nem tem Galã, Não parece, Não parece, Não, Vamos procurar um Galã de Bollywood aqui, A Bruna está de brincadeira, Eu até perdi, O que eu ia dizer, Ai, Eu ia falar um negócio muito importante, Sim, Pode, Tira o foco, Foi, Não, Mas era verdade, É importante, Mas não era até, Que que, Oh meu Deus, Que que a gente estava falando, Não, Estava falando, Que o Rafael falou, Que os americanos reconhecem, Isso, Nessa questão de cor de pele, A gente está aqui no Brasil, A gente vê, Oh, Pera aí, Pera um pouquinho, Dá uma olhada, Olha lá, Vou até virar, Para não aparecer na câmera, Os galãs, Os galãs de Hollywood, Olha lá, Isso parece bastante, Isso é Bollywood? Esses são os galãs de Hollywood, O louco, Ah, Nada a ver, Nada a ver, Eu acho que vou deixar Liverpool para trás, E se a Índia me der dinheiro, Você podia ir trabalhar, Só aprender a dançar, Não vai, Não vai, Tem que dançar, Não vai, Então deixa para lá, Tudo bem, Mas a questão de cor de pele, Assim, Aqui no Brasil, Pelo menos no meu círculo social, Entre amigos, Família, A gente não liga para a cor de pele, Isso daí, O que importa mesmo, É o que você sente, Você pode confiar na pessoa, Não, Se a pessoa tem um bom coração, Se você tem afinidade, Esse tipo de coisa, Mas lá nos Estados Unidos, Foi a primeira vez, Que eu senti distinção, Entre branco, Negro, Latino, Esse tipo de, Isso você sente, E assim, É um negócio que no início, Incomoda, Mas você aprende a conviver, Nada é perfeito, Nada é perfeito, Mas de todos os problemas, Isso daí, Ninguém nunca me discriminou, Por questão de cor de pele, Por questão de você do Brasil, Não, Não sei assim, Se for, Isso, Às vezes eu não, Estava ciente da, Da discriminação, Mas não chegou de, Não conseguir um trabalho, Não conseguir, Uma vaga de estudo, Por eu ser, De um outro país, Isso daí, Não aconteceu, E, Mas você percebe, Quando você começa a falar, Com a pessoa, E aí a pessoa percebe, Que você não é de lá, Ele muda, A pensão, Muda o tom de voz, Exatamente, Fica meio assim, É, Isso acontece, Eu costumo falar, Que isso acontece, Quando eu vou com a Vanessa, Por exemplo, Viajar, A gente, A gente, Gostava de ir nos Estados Unidos, Ir nos, Nos lugares que não são turísticos, Né, Então, Ir naquele diner, Que fica no meio da, Da estrada do nada, Sabe, Não tem ninguém, Só vai as pessoas que moram lá, Só que toda vez, Que a gente vai num desses, É assim, A gente senta, A pessoa é super educada, Vem falar e tal, E eu conversando com a pessoa, Né, Aí, Vai, Na hora de pedir, Eu viro pra Vanessa, E falo com a Vanessa em português, Ah, Muda completamente, A cara da pessoa, Eu falei pra você, Não falei, Isso lá no, No, Na, Em Massachusetts, Foi assim, Mais de uma vez, A pessoa, Enquanto eu tava ouvindo o inglês, Tudo bem, Aí na hora que ela ouviu o português, Mudou, Aí fechava a cara, Sabe, Então eu notei bastante isso lá também, Também tem uma coisa, A gente, Brasileiro não tá acostumado a dar gorjeta, Né, E lá, Sim, E lá, A gente, Aqui no Brasil, Não dá pra todos os tipos de serviço, É o 10% e pronto, É, Aquele não dá pra ninguém, É só o 10% lá, Porque deram um jeito, Porque tá na conta, E deram um jeito de parecer que é lei, Né, Deram um jeito de parecer que é obrigatório, É só porque tá na conta, Porque senão ninguém dá o nome, Então, Aí se você vai num restaurante, Em qualquer lugar que você, Que eles, Os garçons, As pessoas que servem, Não esperando receber a gorjeta, Já vê que você é brasileira, Já fala, Daí já não vai me dar gorjeta, Então já não vou atender já direito, Já não vou, Não vai ser aquele serviço, Já fecha a cara e pronto, Porque, E isso é interessante, Porque diz respeito a uma coisa, Que o próprio João falou, Se você vai pra um lugar, Que tem uma cultura diferente, Você não vai, Impor a sua cultura lá, Né, Então, Eu sou brasileiro, Aqui eu não fico dando gorjeta pras pessoas, Lá é gorjeta em algum lugar, Você vai no hotel, Quer dar uma gorjeta pro, Vai no salão, Né, No salão, Qualquer lugar, As pessoas dão gorjeta, Né, Aqui não, Inclusive, A gorjeta, Eu sei que, Pelo menos, Pros garçons de restaurante, Ela é uma, Se não a maior parte, Mas uma parte importante do salário, Sim, Deles, Né, Eles dependem da gorjeta, Né, E aí você chega, Como brasileiro, Eu chego lá, Eu vou dar a gorjeta, Eu não vou não dar a gorjeta, Só que, Aí, Pelo que vocês falaram, Os brasileiros vão lá e não dão gorjeta, Mas acontece também que muitas vezes é na inocência, Como aconteceu até com a gente mesmo, É a primeira vez, Primeira vez que a gente pediu pizza, Ah, Não, Que triste foi, Ela, Ela brinca comigo até hoje, Porque, Eu não ia falar disso que você quer falar agora, Eu ia falar da gorjeta, Mas vai lá, Mas eu vou aproveitar, Eu vou falar, Eu sei, Eu vou falar, Ela vive brincando, Lava a roupa suja, Fala, Fala, Eita, Nós, Então, Ainda tava, Eu tenho a meu favor o fato de que o inglês ainda tava em gatinha, A gente tinha acabado de chegar, Primeira vez que você vai pedir uma pizza pelo telefone, né? Aí, Liguei, A Bruna não queria ligar, Ela detestava falar no telefone, Até dá pra entender, Você não queria fazer ligação nenhuma pra nada, Lembra do telefone? Eu não gosto, Em português, Eu não gosto, Eu adoro, Eu não gosto de falar no telefone, Não, Não gosto, Não gosto de atender o telefone, O telefone toca pra quem tá me ligando, Eu não gosto, Sério? Sério, Por que? Eu não gosto, Nunca gostou? Não sei, Não sei, Não gosto, Ainda mais porque na época que eu voava, Eu tinha esse negócio de sobreaviso, Celular tocava, Já me dava um negócio, Vou ter que trabalhar agora, Vou ter que voar do nada, Ah sim, Você era comissária, Né? Sim, Aí, Quando o celular tocava, Vou ter que parar tudo pra sair correndo, Olha, Como alguém que, Ficou meio traumatizada, Como alguém que trabalha, Tendo que atender cliente, Eu entendo, Você completamente, A pior coisa do mundo é atender ligação, Que é isso, É, Dá uma raiva por dentro, Eu entendo você, Quando toca, Você já fica com raiva, Já, Os dois estão traumatizados, É um ser humano do outro lado, Uma pessoa que você pode compartilhar algo, Engrandecer, Não, Não é, Isso é ele, Ele conta a vida, É um pulha, Eu faço amizade, Assim, É incrível, É incrível, Ele contou, Não, Eu preciso, Eu já, Tanta coisa, Mas no meu aniversário, Eu precisei ligar pra arrumar a internet de casa toda, Eu tava conversando com a pessoa, A pessoa, Ah, Britânica, Falando, Ah, Você tá morando em Líverro, Pô, Eu sou de Líverro, Tem um parque aí perto, Eu falei, Eu sei, Qual que é o parque, Ah, Então, Tá, Meu aniversário, Eu sou aniversário, Eu vou dar um descontinho aí na sua conta, Aí você já ganha um descontinho, Você faz uma amizade e tal, E além de tudo, Você melhora o inglês, É o que eu vivo falando pra ela, Enquanto a gente lá no Brasil, Tinha que pagar pra falar inglês com professora, Tinha que pagar pra falar inglês, Lá é de graça, É só fazer uma ligação, É só você telefonar, É você pratica inglês de graça, Mas então aí a gente foi pedir a pizza, Eu falei lá no telefone e tudo, Chegou a continha, Tava lá o nome era, Como é que é? O nome era Johnny, Foi Johnny ou foi João o nome? Você lembra? Tava Johnny no nome, E o sobrenome Flórida. Foi o que ele entendeu, O que a pessoa perguntou. Johnny Flórida. Johnny Flórida. Ele ficou Johnny Flórida na continha lá, Eu não lembro que me perguntaram, Eu também não lembro o que eu falei. E você pegou e falou Johnny. Johnny Flórida. Ai, o entregador de pizza chegou, Trouxe a pizza. Já tava dando risada, já. Vou entregar uma pizza pro Johnny Flórida. Não meia conta, mas ele pareceu foi muito bom. Foi, mas eu lembro até hoje do rosto dele, Porque eu não sabia que tinha que dar gorjeta. Eu achei que já tava tudo pago. E eu peguei a pizza, Falei, tá ok, muito obrigado. E fui fechando a porta, Eu fui vendo aquele rosto ali, Da pessoa que tipo, Tá esperando alguma coisa. Ele foi acompanhando a porta, assim, né? Ficou a mãozinha, assim, de fora. Foi, fumei assim. E eu carrego isso comigo até hoje, Porque hoje eu sei o quanto é importante Aquela gorjeta pra eles tudo, E eu, poxa, deixei de dar aquela gorjeta. E pra quem tá pensando em ir, Ficar naquela dúvida de gorjeta tudo, Normalmente é 15% se o serviço é do seu agrado ou mais. Eu gosto de dar 20%. A Bruna adora dar gorjeta gorda. É o que eles esperam. Eu gosto também de dar. Se você tem o serviço que você espera, Você dá 20%. É isso que eles, é o objetivo deles. Isso é o que eu falo pra Vanessa, Mas a Vanessa é igual o João. Não, a Vanessa fala, não, não dá. A última vez, agora, a Vanessa virou a pessoa mais mesquinha do mundo. Não, dá 10, dá 10. Dá o que 10, velho? Você vai dar coitado do cara, né? Tem que dar gorjeta, lógico. Eu sou a favor. Mas a Bruna quer dar 20%, 25%, Porque sou eu que tô dando a gorjeta, né? Paga mais, amor. Amor, só isso, amor? Só eu tô dando a gorjeta. Tá bom, meu amor. Você tá muito generosa. Então você paga a próxima gorjeta. Não, porque eles sabem que, Se você fez o serviço, Se eles fizeram o serviço de acordo, Eles vão receber 20%. Se der alguma coisa errada, Eles vão receber menos. Tanto que, Se eles recebem menos do que eu esperado, Eles perguntam, Fiz alguma coisa errada? Isso é de boa. Não é, assim, Pra querer tirar a satisfação, Porque você não pagou a... Não, é pra saber se a comida tava fria, Pra saber se ele não voltou na mesa. Enfim, Eles têm esse retorno da gorjeta, De acordo com o serviço, Tudo é uma coisa cultural deles, Que é diferente, Que a gente aprende vivendo lá, E com entregadores de pizza, Com taxista. Eu fui fazer o teste do Tófio, Eu falei pra ele, Olha, vou precisar de táxi pra voltar pra minha casa, Tudo, o senhor pode passar aqui as três? Claro, isso enquanto ele tava me levando. Eu falo, passo e tal. Não sabia que tinha que dar gorjeta pro taxista, Porque... Além do negócio. É, aqui no Brasil, Deu lá 30, Você paga os 30, Até daqui a pouco, amigão. Beleza. Eu tava sem celular, Porque você não pode levar celular pro negócio de teste e tudo. Aí eu falei pra ele, Ele falou, Tá, tá bom, Eu passo aqui as três. Aí ele parou o carro no lugar que eu tinha que fazer a prova, Eu paguei o quanto tinha dado no taxímetro e desci. Nunca mais vi o taxista, Sexta, ele não voltou lá as três, Não voltou as quatro. Aí se não dá gorjeta, Eu não vou voltar lá pra buscar ele. Eu não sabia que tinha que dar gorjeta. Eu fiquei lá, Tive que me virar todo, Mas é coisa que a gente vai aprendendo. Aí, A gente acaba, Você vê tanta coisa, Que da Itália voltou pros Estados Unidos. Não, mas antes de você continuar a Itália, Vocês comentaram do... Eu queria perguntar também pra vocês, Do perrengue. Porque, né? Como é que foi essa... Qual dos, né? Qual dos... Não, todos eles eu quero saber. Eu lembro que... Eu já ouvi umas histórias já, Do aquecedor, Do peru... Ah, é. Tem bastante. Essa foi na época do racionamento. É, tudo porque a gente... Como é que é esse negócio do racionamento? Então, você quando vai como estudante, Em tese, você tá indo pra estudar. Você não tá indo pra trabalhar e ficar rico no país. E você leva... Você não pode trabalhar quando você tá estudando lá. A não ser com esse negócio que você falou aí. Quando conclui o curso. Depois que você conclui. Isso. Alguns cursos, depois que você se gradua, Você pode trabalhar por um ano. Mas, tem casos que você pode trabalhar na universidade. Você pode trabalhar dentro do campus. Então. Mas, fora, você não pode. Tem exceções, mas, via de regra, é assim. Você vai lá pra estudar. Você não... Nem garçom, nada. Não, não pode. Não pode. Aí, você... Se você começa a fazer uma coisa dessas, Claro, todo mundo é livre pra fazer o que quiser, tudo. Mas, pelo menos, eu ia ficar com aquela sensação De que, a qualquer momento, ia chegar alguém E podia dar um negócio ruim e ser deportado E não voltar mais pro país. Mas, tem uma coisa, desculpa te interromper. Imagina. Quando você tá estudando, você pode ter um trabalho Meio período, dentro do campus. Eu falei isso. Só que aí, pra você conseguir esse trabalho É quase... Deve ser impossível. Um porcento de chance pra você conseguir. Porque tem muito... Todo mundo quer fazer isso. Mas, consegue. Eu consegui. Consegui? Eu trabalhei no centro de testes da FSU Eu era um daqueles caras que ficam andando atrás de você Enquanto você faz a prova, sabe? Você tá lá... Monitor de prova. No centro de testes. Você senta naquelas cabines pra fazer a prova Você tá lá concentrado e fica uma pessoa passando atrás de você Pra ver se você não tá colando Aquela coisa que incomoda tanto que te descontrai Eu fazia isso Eu não sei porque na minha cabeça eu vi uma pessoa andando Fazendo prova e o João lá atrás assim Fazendo prova enquanto anda O cara andando é a esposa da prova e o João é E como é que é esse negócio do racionamento? O que é isso? Por você ir pra estudar e não poder trabalhar Todo, você só vê o dinheiro indo, indo, indo E dá um desespero Imagina Foi a primeira vez que a gente saiu de casa Eu morava com os meus pais Às vezes a Bruna morava com a mãe dela E a gente no primeiro apartamento começou a decorar com muito carinho Eu até falava Bruna, vai com calma Essa não é a nossa casa de verdade Você tá comprando umas coisas que são lindas Mas não são... Não é tão essencial ter isso E você vê o dinheiro indo Você fala Peraí Não é pra ir tanto assim Você começa a racionar Você raciona na comida Você raciona na luz Na água No aquecedor E a gente A Flórida tem um clima muito bom Mas no inverno Lá em Tallahasse Fica frio Então assim as quatro estações bem definidas Então calor é calor de... Quantos grãos? 40 graus Ah, é frita ovo na rua também É um negócio que... Fio, é neta Neve Não tem pouquinho de neve Congelo ou para-brisa do carro Congela a ponte É E isso do sul ainda dos Estados Unidos, né? Isso, eu sou dos Estados Unidos Que é o mais quente ainda É E a gente A gente firme e forte lá E experimentamos as quatro estações Sem ar-condicionado e sem aquecedor Ai, no frio No frio Olha no frio Como é que eles fazem? Eu nunca estive tão feliz de estar na cozinha A gente era no mercado A gente ia comprar ave para sal Porque eu deixava o forno ligado E ficava quentinho Ficava perto do forno Ficava no forno e dormia como? Como é que você dormia? Fala Você me falou uma vez como você dormia de luva Nossa, botava... De gorro Toquinha Opa, aquela toquinha de pompom na cabeça Vai para a cama com a toquinha Luva Eu botava Eu tinha umas blusas de lã Assim que, por sorte, eu levei comigo Eu não sei porque que eu levei Mas tinha lá todo tipo de blusa de frio Eu botava todas no corpo Cobertor, a gente botava os dois cobertores também Tudo E no frio é ótimo, né? Porque você precisa se aquecer Você então dorme juntinho ali Cheio de roupa debaixo do cobertor ali e tal E aí a hora o sono vem O frio vai embora Você só lembra quando acorda de manhã No calor é o oposto Você não aguenta ficar com roupa E nem perto de ninguém Isso é verdade Isso é Sem o ar-condicionado Mas não o ventilador vocês compraram? É verdade, né? Por que você não me falou do ventilador, meu amor? Ah, eu devo ter falado Só que você, né? Não deixava comprar nenhuma agulha É, mas deu certo É assim Tinha o ventilador Tinha o ventilador no teto No teto da sala Olha aí Isso, ó Já não lembrava aí Mas no dia eu tava muito, né? Uma hora era quente O vento fazia era mais quente Ah, é verdade É verdade Tô lembrando É que faz tempo Tava aquele forno dentro de casa E você liga o ventilador Só circula o ar quente É, não resolvia Mas enfim Foi gostoso Até hoje dá saudades, né? Dá saudade Eu tenho saudade E assim E em questão de valores Assim, em relação ao Brasil Seria mais ou menos quanto? Mais ou menos O... Pra você alugar, por exemplo Uma casa com dois apartamentos Seria o equivalente a o que mais ou menos? Em Liverpool De aluguel, é Uns 2.500 Era 595 libras Que a gente pagava pelo apartamento de dois quartos Uns 3.000 Vai, 600 libras Vai dar aí uns 5 Uns 3.000 e pouco Não, basicamente é um aluguel em São Paulo É razoável Mas se você faz isso em Londres Você pagaria esse valor Por um quarto Por um quarto Por duas semanas Entendi Por duas semanas Pois é, é bem caro Londres E essa relação do valor É interessante também Se você for ver Por exemplo, em Londres Você paga lá 600 libras pelo quarto Lógico Tem outros bairros Tem preços diferentes Tudo Mas no nosso caso O que a gente encontrou foi isso E em Liverpool Você já aluga um apartamento O salário mínimo É Quanto que é? Era 8 Entre 8 e 10 libras por hora É 8 e pouquinho Que paga por hora E por mês Você tira 1.100 1.300 libras Então você Consegue pagar O aluguel Você consegue morar Por conta própria Tranquilo Na sua casa Tudo Você paga Você consegue viver Com uma certa qualidade Você Assim, eu e a Bruna A gente Com essa experiência em Tallahasse Aprendeu a ser bem econômico Então A gente Foi facinho Foi Sobra agora Pois é Mas O preço das coisas É bem legal Se você pensa Tá saindo do Brasil Lá Indo pra Liverpool Por exemplo Aí você faz essa conversão É bastante Vai pensar Ah, mas eu consigo um apartamento Aqui a 1.500 2 Eu vou pra lá Pagar 3, 3 e 500 Tudo Ainda é bastante Pra 1, 2, 4 Mas no momento Que você tá lá E você tá trabalhando O que é fácil Tem bastante emprego Lá em Liverpool Tem bastante Então você tá lá Você tá trabalhando Fazendo o salário mínimo Você Esquece dessa conversão Você vai receber em libras Você vai pagar em libras Você consegue viver tranquilamente Não, sim Eu levantei Porque exatamente Eu acho que essa Acho que a maior diferença Entre um país Em desenvolvimento Como chamam E um país De primeiro mundo E tal Que é isso Porque assim Os gastos são parecidos Mas os seus ganhos São muito maiores Em questão de Um pro outro Porque eu sei que eu tô procurando Apartamento pra alugar aqui E em São Paulo Por menos de 2.400 É muito difícil Alugar um apartamento Bom Óbvio que você vai Pra mais longe E tal Você consegue Mas tipo Um apartamento legal E tal Não sei o que Por menos de 2.400 E é a mesma coisa Só que um salário mínimo Aqui Não chega nem perto De conseguir Nem alugar esse valor Então tipo É um outro esquema Essa diferença Eu acho muito interessante Uma pessoa que ganha Um salário mínimo Por exemplo Lá em Libra Por vai que é onde a gente mora Tem uma base boa Que ganhando Um salário mínimo Essa pessoa consegue Juntar dinheiro Viajar Ter carro Comprar casa Fazer tudo isso Agora Aqui no Brasil Que ganha um salário mínimo Consegue o que? Salário mínimo Pagas Presta as prestações Não dá não Salário mínimo Tá o que? Nem mil reais É que tá mil Porta de mil Tá perto de mil Tipo mil reais Você não Não consegue No aluguel Você vai ter que ir Pra bem longe E aí Que você consiga Sei lá Pagar 500 conto No aluguel Sobre outros 500 Pra você ir tipo Viver Comer Não sei o que E tal Fazer as coisas Não tem como E você está acompanhando E você está acompanhando As peripécias Do nosso Nosso Brasil Ou às vezes Se desligaram Totalmente Do Brasil Eu Desde que a gente Saiu Eu sempre Li bastante Jornal Sempre fui ligada Conectada com essa história Essas notícias Essas coisas Quando eu estava Nos Estados Unidos Trabalhando Pro escritório Que estava Processando A Petrobras Eu Uma das tarefas Era Ler jornais Era Estar por dentro Do que estava acontecendo Com o Lava Jato Com o depoimento De fulano Cicano E Era uma Você Quando está fora E você lê Essas coisas Parece uma novela É tanto drama É tanta coisa É reviravolta Aí você vê Não vai acontecer Um impeachment Ah, mas não vai cair Não, não sei o que De repente a pessoa cai E depois acontece isso E aquilo É tanta surpresa É um negócio O que vai acontecer hoje Deixa eu ver o jornal Mas é, o Brasil Está meio que uma novela mesmo Está aparecendo, né Mas eu reparei que Todo lugar Mas a Inglaterra também, né Agora o Boris lá O Boris ganhou agora Ganhou, ganhou hoje Hoje? Hoje, dia 12 Hoje, hoje, dia 13 Então foi ontem É, ontem teve a eleição É, ontem teve a eleição Ganhou Está com a maioria Dos conservadores Lá nas cadeiras Vamos ver Então, e agora Ele falou que vai rolar O Brexit, né Pois é No prazo que é Acho que é 31 de janeiro, né Mas tem que rolar De qualquer jeito, né Aliás, porque você Vocês então foram pra lá Com o visto da União Europeia Não visto A gente foi Não, cidadania Isso, como cidadania Aí, por causa da União Europeia E agora com o Brexit Como é que vai ser Isso, é isso que é perguntar Então, é Tudo pode mudar Enquanto não tiver no papel As coisas podem Eles podem falar Que vai ser A Mas aí vai pro parlamento Vira B Então a gente só vai saber Mesmo quando eu tiver definitivo Mas, parece que As pessoas que estão vivendo lá Antes do Brexit Podem continuar normalmente Você tem um procedimento lá Que você entra na internet Põe lá os dados Tudo Eles já te devolvem um e-mail Confirmando que você fez O cadastramento Pra permanecer no país E... A gente até fez isso também Tudo Então, parece que Para as pessoas que já estão lá Vivendo Não vai ter problema Eu não sei Até ano que vem, né Até janeiro do ano que vem Então, até janeiro do ano que vem Não acontece nada É dia 31 Que eles estenderam Pra definir essa história Tudo E não sei se vai estender de novo ou não Vocês vão conseguir Decidir o acordo Mas, a partir desse período Até agora O que eles têm discutido É se vai ter Uma época de transição E nessa época de transição Pessoas com cidadania europeia Podem ir pra Inglaterra E também se estabelecer lá Esse tipo de coisa Parece que ainda está Vai, não vai Que ainda pode Mudar um pouco Então, assim É uma incerteza E eu acredito Ainda que vai ter Esse período de transição Mas, a gente A gente não sabe Cortar de forma brusca Todos os laços Pelo que a gente vê Dos negócios As empresas lá Eles não querem isso A maioria Usa muita mão de obra de fora Principalmente para os trabalhos Como é que pode Como é que é Quando você está começando Sabe aqueles trabalhos Isso, em português Estou tentando lembrar Isso É dia de entrada Os primários Empregos primários Sei lá É, de entrada É de entrada Os básicos Isso Serviços Serviços Isso, esses serviços básicos Não é todo mundo Que quer fazer E os hotéis Principalmente Que usam bastante Mão de obra polonesa De mão de obra da Bulgária De outros países Assim Para limpar quarto Para restaurante Essas coisas Eles estão sentindo Que vai faltar Mão de obra Então Pode ser Que eles vão Manter Esse período De transição Vão continuar Recebendo pessoas Até se adaptarem Mas não está nada certo ainda Mas tirar as pessoas Que não vão fazer isso Você vai criar Um pequeno Evento Internacional Aí Já pensou Se o Boris Johnson Vitor Agora nós vamos chutar Todo mundo Que está aqui dentro Chama a polícia O exército Não vai fazer isso De jeito nenhum Espero que não Não tem nem como Se o cara fizer isso Ele vai A anistia internacional Vai cair Vai todo mundo Cair matando É o Hitler A maioria das pessoas A maioria das pessoas Que a gente conhece Lá Colegas de trabalho Amigos Eles são contra O Brexit Contra isso Mas é a região Que a gente está também Tem isso Então eles são bem acolhedores Eles A gente lá também Não teve nenhum problema Com relação A discriminação Mas teve uma colega No hotel Que Britânicos De outra região Estavam tentando Pedir alguma coisa Ela Não entendeu O que eles estavam pedindo E Eles falaram É A gente mal pode esperar Pelo Brexit Porque não dá mais Para Então Que rola um ressentimento Porque para a gente Que está de fora Acha que é mal doideira E tal Mas tem um ressentimento Muito grande lá A sensação É É um pouco Ruim para os dois lados Sabe Tem aquelas pessoas Que querem imigrantes Que tem amigos imigrantes Que a família Às vezes tem alguém Que veio de fora Tudo Sabem que o problema Não é o imigrante E tem aqueles Que acham que o imigrante Está lá para roubar o trabalho E Tem essa disputa Essa polarização E é o que eu até Ia comentar com vocês Essa novela Que a gente vê aqui no Brasil Acontece também na Inglaterra Aconteceu nos Estados Unidos Quando a gente estava lá Que foi o próximo Do período que iam eleger o Trump E assim Eu falo para Bruna Para o pessoal Que trabalha comigo Eu vejo esses problemas Em todos os lugares A gente parece Que por onde passa Vê esse mesmo tipo de coisa Sabe Ninguém está feliz Com o político Todo mundo sabe Assim Esses problemas São similares O que eu noto É um pouco também A diferença Da Das pessoas Como elas reagem a isso Aqui no Brasil Tem protesto? Tem Mas De vez em quando Não é aquela Cobrança frequente O que eu sinto lá fora Pelo menos A minha impressão É que eles Cobram um pouco mais As coisas Eles Não aceitam Tantos abusos Eles veem algumas Coisas erradas Assim E não se calam Tanto Isso Essa é uma coisa Que eu ia perguntar Porque Acho que é mais cultural Deles de reclamar Constantemente Você viu muito Essa coisa Tipo assim Para coisas corriqueiras E tal Um cara que vai Manda Liga para o vereador Ou alguma coisa assim Vocês perceberam Que tem muito isso É constantemente Essa cobrança Porque a gente Tende No Brasil A gente tende muito Só na manifestação Isso Mas está mudando Mas está mudando Uma defasagem Uma defasagem Clara Tudo que a gente Está passando Os países desenvolvidos Já passaram Mais antigamente Então vai chegar Um momento Em que vai estar Eu vejo isso Se bem que Hoje em dia Todo mundo fala Que está Toda essa dicotomia Essa guerra Que está Mais política Nos Estados Unidos Estão falando Que Eu vi uma pesquisa Outro dia Que saiu 30, 40% Dos americanos Acham que vai ter Uma guerra civil Logo, logo Nos Estados Unidos Eu espero que não chegue Nesse ponto Provavelmente não chega Mas só As pessoas Terem essa Percepção E você sente Você Tando no país Você Você vive Isso daí E Referente a essa Cobrança Dos seus direitos Essa Nos Estados Unidos Era muito legal Porque Eu vi As pessoas estavam Trabalhando comigo Eu Vi que eles eram Engajados Eles iam atrás De informação Eles Eles não aceitavam Abusos Aí você Vê bastante Vídeo No Youtube Você vê Bastante Casos Assim De pessoas Que foram Paradas Por um policial E Queriam saber O que estava Aconteceu Porque foram Paradas Ou Sabiam Até onde Podia Questionar Sem Ter os seus Direitos Violados Ou então Se você Eu não sei Se é por causa Da história Deles Que eles Lutaram Bastante Para conseguir Direitos Civis Essas coisas Todas Eles carregam Isso com eles Eles não aceitam Abusos Se você Até Tem coisas culturais Assim Se você Fala muito alto Com a pessoa Ou se você Chega muito Perto dela Também tem Se você Toca muito Na pessoa Que a gente Aqui tem Hábito de abraçar De dar tapinha No ombro Essas coisas Assim Então Tem Tem Um monte De coisa Assim Que Não Lógico Isso de tocar No ombro Vai mudar A postura Dela De cobrar Um político Tal Mas Eles tem Consciência Dos direitos Deles Do que Eles Da luta Isso é muito Legal Isso a gente Precisa Ter no Brasil Também Essa ideia De ficar Só defendendo Um político E criticando O outro Não é o que Vai fazer O país Mudar Na minha opinião É a gente Focar mesmo No que realmente Importa E cobrar Para que Aquilo Aconteça E cobrar Constantemente Coisas corriqueiras Tem um buraco Na rua Você liga Para o cara Todo dia Não tem um buraco Aqui na frente Tem que recapiar Esse negócio Ficar só Nessa coisa Quando tiver Uma manifestação Vai todo mundo Parece que é mesmo Que eu já fiz Minha parte Daqui Só na outra Daqui Três meses O cara volta Tem outra Manifestação Beleza Estou lá Beleza Estou de volta E do pessoal Daqui Teve alguma coisa Tipo Ah Vocês Abandonaram o país Vocês Estão nem aí Para o Brasil Teve alguma coisa Do tipo Não Eu não passei Por nada disso Porque eu já ouvi Já a gente Fazendo isso Falando Alguém que saiu Aí vai falar Alguma coisa Fala Não Cala a boca Você saiu do país Você não pode mais Falar nada Automaticamente Você não é mais brasileiro Porque saiu Não Eu fiquei curioso Será que vocês já tinham passado Por alguma coisa Do tipo A gente não passou Geralmente as pessoas Elas admiram O que a gente fez E só querem saber como E buscar fazer mesmo É uma coisa É uma coisa muito difícil De fazer E como vocês estavam falando Eu acho que tem que ser Bem jovem mesmo Para fazer isso Tem que ter muita coragem Tem que ter muita coragem Porque você tem que Abdicar de um monte de coisa E eu acho que o principal É abdicar dessa coisa Que a gente tem aqui Aqui não A gente tem em todo lugar Que é Você tem que ter um Você tem que ter uma carreira Você tem que fazer isso Desse jeito Desse jeito certo Você não pode fazer nada diferente Porque senão você é um fracasso na vida Isso daí a gente não vive A gente quebrou todo esse tipo de Então Nessa ideia Para a gente assim Ficou para trás Mas com certeza Vocês tiveram que enfrentar Isso né Nós quebramos todo esse tabu Isso Mas a gente passou por isso Você cresce na escola E vai para a universidade Você tem essa O que a sociedade espera de você Aí chega naquele momento Que você Realmente olha Para o que você quer da vida Você fala É isso que eu quero Ou Eu quero ver como é que é Lá fora É o que É as suas prioridades No nosso caso A gente decidiu Ir para fora E E foi isso E agora Vocês pretendem ficar lá Em Londres da Unangaterra Isso Lá em Liverpool A gente pretende permanecer Por lá Até a próxima Experiência A gente volta Já tem Já tem o prospecto De uma próxima Já é isso Do horizonte Já está Olha Daqui a pouco Vai dar aquela coçadinha Provavelmente vai ter Temos que sair Vai ter Essas coisas Ficam muito bonitas A gente gosta muito Do Brasil Das pessoas Da comida A gente sente Muita falta Dos amigos Da família É Questão cultural Também tem muita coisa Que a gente sente falta Mas tem coisas Que a gente fala Não precisa passar por isso Igual A questão de segurança A questão de saúde E aí você coloca Você está morando fora Ai você sente Ai estou com saudade Da minha família Mas você começa a ver O lado positivo O lado negativo Você começa a colocar Na balança E fala É realmente Não vale a pena Vamos continuar aqui Vamos tentar mais um pouco Vamos ser forte A gente busca um futuro melhor Para os nossos filhos Dar mais oportunidade O que você sentiu De bom E o que você sentiu De ruim Nos Estados Unidos Por exemplo Bruna Por exemplo Bruna Bruna Comida Nos Estados Unidos A qualidade da comida É difícil Você paga muito caro Para você ter um alimento Que realmente seja Saudável Porque as coisas Porque os Estados Unidos É um país super capitalista Então eles querem vender Eles querem ter lucro Então a qualidade Acaba diminuindo muito Então se você vai comprar Uma salada Você vai procurar Um orgânico Porque senão Vai estar cheio De produtos Geneticamente modificados Cheio de agrotóxicos Essas coisas Então aí Para você ter um orgânico É muito caro Que você paga Aí carne Também Você vai procurar Ter uma que não tenha Hormônios Também paga Assim muito caro Aí você vai jantar fora Você vai no restaurante Vai estar cheio De Como é que chama? Corn syrup Porque eles falam É xarope de milho Que lá eles usam muito Porque lá não tem Tanto o açúcar É, eles usam como açúcar Porque é mais barato É muito mais barato Então é tudo assim Aí acaba E outra coisa Também é a questão De sistema de saúde É muito bom Porém é caríssimo Então Se você tem acesso Você tem que ter dinheiro Ah, é isso que eu ia perguntar Lá vocês tiveram Vocês tinham Vocês tinham Porque lá não existe Plano de saúde Saúde pública, né? Vocês pagavam A Seguridade Social Lá, como é que é o nome? Existe a saúde pública Tem o tal do Obama Eu não sei se tem Tinha Ou como é que Agora Mas assim Tem a saúde pública Só que eles esperam Que você tenha O seu plano de saúde Próprio E é muito caro Você paga o plano de saúde E se você usa Você ainda tem que pagar Adicionais Com co-participação Eu não sei Como é que eles chamam isso Como eu chamaria aqui também Mas não é só o prêmio do seguro Que você paga Você paga conforme você usa também Pelo menos a maioria Dos planos de saúde Até a ambulância você paga Você aconteceu um acidente Ligar para a ambulância E depois vem a conta da ambulância Eles não vão negar atendimento Mas vai ter que pagar Depois você paga É um financiamento É muito caro É muito caro A Bruna Logo que a gente chegou Ela teve uma reação alérgica Que não dá para saber Igual um lagarto O que foi que causou Mas ela ficou Transformada O rosto vermelho Inchado Teve que ir para o hospital Aí A gente pegou o táxi Eu não sabia Que tinha que dar gorjeta Olha Se tem alguém Que tem que dar gorjeta É para alguém Que vai cuidar da sua vida Não pegamos um táxi A gente foi de táxi Para o hospital Não, João Não foi a cara da bicicleta Que a gente comprou a bicicleta? Ele deu a carona de volta Ah, é verdade Vocês foram de bicicleta Para o hospital? A gente foi do A gente foi do A gente foi do A gente foi do Desviando dos jacarés Mas para vocês verem como eles são legais A gente estava numa época que não tinha carro E decidimos comprar bicicleta para se locomover Foi na primeira semana Foi, a Bruna passou mal A gente foi para o hospital Foi logo no começo Foi, 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 foi boas-vindas Um dia antes de ver o hospital Bem-vindo Venha ver o nosso hospital E eu estava olhando num site de venda de coisa usada Tudo, achei lá as bicicletas O cara foi encontrar a gente no hospital Levou as bicicletas Aí viu que a Bruna tinha acabado de sair lá do hospital Tudo falou Mas com um ponto de encontro no hospital, né? Para vender a bicicleta Negócios, né? Não vamos perder a oportunidade Eu já estou aqui Você está aqui perto Tu traz a bike Mas e ele viu Ele falou Eu dou uma carona para vocês Até a casa de vocês Tudo ofereceu lá Deu a carona Mas chegando no hospital A primeira coisa foi a atendente lá Pegou, viu o que estava acontecendo com a Bruna Encaminhou a Bruna Mas enquanto isso Já ia me perguntando Se tinha plano de saúde Já iam fazendo esse tipo de coisa Até aí é muito engraçado A questão do choque cultural, né? A gente aqui no Brasil É muito à vontade com as coisas A gente estava no hospital A gente está com alguma coisa Alguma mancha Tudo a gente pega e sai mostrando Aí a Bruna chegou lá com a enfermeira A enfermeira falou que você tem tudo Ela já foi levantando A blusa para mostrar A enfermeira, baixa isso aí Eu estava na triagem só Eu e a enfermeira Ela perguntou O que está acontecendo? Eu falei Eu estou cheio de pipoca no rosto Está coçando Ela, como é? Eu falei Levantei a blusa É assim Mas a enfermeira Não, pera Primeiro me diz o que está acontecendo Tudo Não precisa mostrar assim desse jeito Aí foi lá para o médico Foi atender Não passou nem enfermaria Passou nessa triagem Me encaminhou para o apartamento já Já foi direto O médico muito bom Ele chegou, olhou assim Falou É tal coisa Não preciso de exame Isso, aquilo Já passou os remédios Eu falei Nossa, mas será que ele acertou? Será que é só isso? Não quer exame e tal? Resolveu Aí depois veio a conta para pagar Aquela conta assim Que a gente conversando com os americanos Eles falam Olha Muita gente quebra Porque precisa usar sistema de saúde Outros parcelam E vão pagando quando dá E quando não dá Renegocia Porque não tem um mínimo Você paga quanto você pode Se a conta é de 10 mil Você pode pagar 10 dólares por mês Entendi E tinha o plano de saúde E aí o plano de saúde resolveu isso Mas a gente chegou a ver a conta Tinha ficado bem carinha Se a gente tivesse que pagar Acho que ficou uns 400 dólares Só para olhar O médico falou assim Isso é uma alergia Toma esse remédio Mas ele resolveu Ele me deu um antialérgico ali Me deu um antialérgico na hora E me mandou comprar o Se ele manda fazer o exame Aí ele te fala para tomar a mesma coisa Só que fica muito mais caro O que você ia fazer? Não, sim Ficou Melhor eu falar Vamos economizar aqui É isso? Mas só para ter uma ideia Só nessa brincadeira De ir lá Passar na enfermeira com a triagem Me mandar para o apartamento Para o médico falar É isso? Já deu 400 dólares Para não fazer nada Ele só falou Exatamente Eu acho que tem que valorizar O cara deve ter estudado Muito tempo Sim, com certeza E resolveu De repente Será que não é príncipe Eu não sei Nos Estados Unidos Mas aqui o negócio Está feio De médico Aquela Essa porrada De faculdade de medicina Que inventaram Nos últimos 20 anos Cara, eu já fui em pronto-socorro O cara procurou no Google O que que era? Nossa Na minha frente É, ainda difícil É, não Mas então Está cheio disso aí agora Cheio desses médicos Mas quando é no Google Não sai nem de casa É, esses médicos de pronto-socorro Não médico Médico que já tem mais experiência Tem uma prática e tal Mas esses de pronto-socorro O cara Está feio o negócio Eu tenho medo de ir no pronto-socorro É É meio complicado Não, e isso pagando Pagando o pronto-saúde Sim Pagando o pronto-saúde Que é uma bica também Agora Agora Coisa muito boa, hein Lá na Inglaterra Plano de saúde Ah, de graça Assim, a gente Ah, Inglaterra É tudo na faixa É É É Assim Não vou falar que é de graça Porque a gente está trabalhando Pago o imposto É, com o imposto Exato Mas Aquele sistema de saúde público É muito bom e funciona É Você chega lá Você já pode se cadastrar No General Prax Que ele chama Que é o GP Que é uma clínica geral E aí você vai se cadastrar lá E você vai ter o seu médico Então você vai ter o seu cadastro E torne o texto Cancele para esse número E a gente reagenda E funciona muito bem Mas é É questão assim É De social lá De vocês Vocês fizeram muita amizade Assistir um grupo Tipo assim De pessoas Tanto americanas Quanto na Inglaterra Vocês faziam bastante amizade lá Conseguiam andar num grupo Como é que era? É Americano Eles são um pouco mais reservados No começo Mas quando você começa a ter mais contato Você consegue ter mais um pouco de credibilidade Passar e ganhar credibilidade Eles ficam Tem um vínculo maior de amizade É um pouco mais fácil De você ter uma amizade de verdade lá Enquanto que na Inglaterra Todo mundo é super Na Inglaterra eu digo Em Liverpool Que é onde a gente está morando agora Eles são super amigáveis Adoram conversar Se encontram no elevador Eles perguntam O que você está fazendo aqui Como você vê Como você está no seu dia Que você vai fazer depois Você quer saber da tua vida Conta da vida deles Ela acabou ali Eles estão Eles estão interessados Em ter um parceiro para beber Lá em Liverpool É isso Você está no trabalho Vamos sair Vamos ver quem cai primeiro de bêbado Eles têm essa fissura por beber Eles bebem demais Eles Nossa Não é só a gente da nossa idade Você vê Idosos Você vê senhoras Você vê Lógico Todo mundo tem que ser feliz Livre Como quiser Mas para a gente é um choque Eu estou andando lá em Liverpool Com a Bruna também A gente vê pessoas idosas Assim que podiam ser Nossa avó Usando aquele vestidão Decotadaço Ali Se apoiando na amiga De tanto que bebeu Mostrando mais do que devia Lá E rindo espalhafatosamente Ali É um negócio Que você fala Meu Deus Se fosse minha vovó Eu ia ficar um pouco preocupado Ou crescer com alguns Na Inglaterra Imagina É assim E quantas vezes você já não viu O velhinho Levando tapinha de vovó No ônibus Porque estava bêbado E foi fazer uma brincadeirinha Se batem Se batem Briga Arruma treta Dentro do ônibus Tudo bêbado E aí a galera Se envolve Que começa Depois acaba tudo em risos Que legal Que legal É diferente Isso daí tem bastante Então assim Eles adoram beber Querem companhia para beber Mas eles não estão tão interessados Na sua vida Ou se Podem te ajudar De alguma forma Enquanto está lá Enquanto está ali Mas não é uma amizade Que no Brasil Não, não é Já nos Estados Unidos Foi como a Bruna falou É um pouco assim Cada um tem a sua vida O que é muito bom Sabe? Eles não vão se intrometer Tanto na sua vida Mas a partir do momento Que você consegue Se aproximar E eles te trazem Para dentro da casa deles Tudo fica Aquela amizade forte Como se fosse família Você Eles compartilham as coisas Também É muito legal Foi E assim Para a gente Foi Mais fácil Fazer amizade De verdade mesmo Nos Estados Unidos Interessante isso aí Gente É melhor a gente ir mesmo Que nós vamos ter que Fechar o estúdio aqui Nós vamos ter que Trancar o estúdio Então tá bom João, Bruna Obrigado mesmo Obrigado por vocês virem O prazer é nosso Muito bacana o papo Muito bom poder Compartilhar um pouco Da experiência com vocês E com todo mundo Que está ouvindo É legal É legal para o pessoal Que está pensando em fazer Já saber bem O que esperar O que não fazer Ou o que não fazer Exatamente Eu acho que é Essa consciência De que você vai fazer Faz direito Não vai zoar Para os outros Porque o cara vai E aí vai Ilegal Não sei o que Ele está passando Um risco E ele vai Isular outras pessoas Também Que como vocês Estão lá Porque as vezes O país Podia ser mais aberto Para receber vocês Já estava trabalhando Muito bem Por que você precisa ir embora Se você é uma pessoa Que está lá Você está contribuindo Você está interessado Em se inserir na cultura Dos caras Não sei o que Por outro lado Tem aqueles caras Que vai lá folgadão Não sei o que Só quer tirar dinheiro Ele babava É ilegal Não paga nada Pode tudo É verdade É bacana fazer isso Do jeito certo Também O importante também É saber o que está fazendo E se informar muito Porque as pessoas Também vão Com essas coisas Que foi o começo Do nosso papo Das expectativas E da realidade As pessoas vão achando Que é uma coisa Chega lá E é totalmente diferente E aí acabar desistindo Sei lá Ficando depressivo É Até dar algum problema É verdade Tem que se informar Tem que ir atrás Você está fazendo E viver no caminho Mais fácil O certo Não O Johnny falou certinho Não vai querendo Tipo Eu vou querer reproduzir O meu país Do outro país Nunca vai funcionar isso Você não vai chegar lá E comer as mesmas coisas Fazer as mesmas coisas Os mesmos Você tem que ir Se inserir Você está indo No meio dos caras E vir como eles estão lá Muito bem Obrigado de novo Obrigado vocês De verdade Boa viagem de volta E boa sorte lá Obrigado Sucesso Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz 2020 Nossa 2020 Valeu Rafael Valeu Querido Vina Claus Vina Claus Tá certo Santa Vina Não era Santa Vina Sei lá Falou Até mais Os meus queridos Até ano que vem Até ano que vem Ah, vai ser tiroscana.